Alô, amiguinhos, alô, amiguinhas, aqui é o S-Cast, o podcast da revista Oeste. Meu nome é Dago, meu apelido é Dago B. Marquesi, mas minha identidade secreta é Alexander Waverly. Abre o canal D, por favor. Ok, Mr. Solo, depois a gente conversa, deixa eu acabar o programa aqui. Nosso convidado de hoje é o escritor especializado em criminosas, Ulisses Campbell. Muito obrigado por você ter vindo, Ulisses, é um prazer ter você aqui. E aqui comigo está o repórter Ruth Moraes, que é especialista em Ulisses Campbell. Ele vai me ajudar muito aqui, porque você entende tudo do que ele já fez. Verdade, Dago, e lá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o livro que ele escreveu, que vai ser lançado, né? Flor de Lys, A Pastora do Diabo. E o Ulisses também, ele é autor de outros dois livros sobre mulheres criminosas. Sendo o primeiro da Suzane von Ristoffen, que matou os pais, que mandou matar os pais. E da Elis Matunaga, que matou o próprio marido. Então, se puder, tiver como passar aqui para a gente ver. Mas, Ulisses, a pergunta que todo mundo já deve ter feito para você. Eu também sou, meu, adoro o True Crime, né? Esses livros de crimes reais. E essa sensação de que você pega um livro sobre um cara horroroso, um cara horrível, e fica fascinado por ele, e quer ler mais. E quanto pior o crime que ele cometeu, mais você fica interessado. Como é que você vê isso? Quando é que você descobriu isso em você também? Então, eu não fico com esse fascinho todo, não. Eu tenho uma... Na verdade, eu mantenho um distanciamento que não faz eu ficar, assim, tão emocionado, sabe? Porque, sabe um médico, assim, que se ele for... Pensa num médico que trabalha numa UTI. Sim. Uma UTI infantil. Então, todo dia ele tem uma notícia ruim, e ele não pode se abalar com o que ele está vendo, né? Então, eu crio esse distanciamento. Mas eu queria agradecer o convite para vir aqui e falar do livro e tal. Você falou que um dos seus nomes é Alexander, que, por coincidência, é um dos nomes do filho da Flodilice. Ela tem tanto filho que é difícil, né? Eu acho que era você, Dago. Eu estou um pouco velho, né? Mas é isso, Dago, assim, eu não... Eu vejo que o leitor tem esse envolvimento emocional, que eu não tenho. É engraçado, porque às vezes o livro já está lançado, aí eu começo a receber uns feedbacks. Nossa, eu chorei lendo tal história. Aí eu não lembro nem qual história é, que eu vou lá... Porque, por exemplo, o livro da Suzane eu escrevi em 2017, 18. Então, ele já está bem no passado, né? Ah, eu tenho uma história lá, eu me emocionei de crime. Mas eu acho que esse facinho da pessoa pelo true crime, a ponto dela não querer parar de ler, dela se emocionar muito, eu acho que tem... Eu já até conversei com um psicólogo que me assessora sobre isso. Ele fala que tem muito a ver com... As pessoas, elas têm muita curiosidade em relação à morte. É uma curiosidade que ela chega a ser mórbida. Algumas pessoas assumem, outras não assumem. Mas ela se materializa, que já deve ter acontecido com vocês, quando, por exemplo, a gente está na estrada, que aí está engarrafado porque teve um acidente, as pessoas, elas... O engarrafamento é mais por conta das pessoas estarem parando para olhar se tem cadáver, se não tem. Quando olha, se tem cadáver, para para olhar mais. Vai bem devagarinho para olhar o máximo possível. Então, é essa morbidez que ela é natural do ser humano. que eu acho que as pessoas têm muitas perguntas para fazer sobre a morte. Elas ficam fascinadas com essa coisa de um matar uma outra pessoa, quer saber a história por trás do crime passional. Então, eu acho que é daí que vem essa... Você acha que pode ser que cada um de nós tenha um assassino guardado? Um assassino... Dentro de nós, assim? É, é. E que você, no fundo, você fica fascinado do que eles fizeram. Claro que você, com educação, com a formação religiosa... Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, que não é nem a formação religiosa, não. Eu acho que nem familiar. Até porque a maioria são crimes intrafamiliários. Eu acho que nós temos um freio, que é o código penal. A gente vive sob regras. A gente tem que cumprir as regras. Se eu me levantar daqui e dar um soco na sua cara, você vai na delegacia e me denuncia por tentativa de homicídio, por agressão, dependendo da minha intenção. Agora, isso é o freio. Agora, algumas pessoas, elas rompem esse freio. Rompem esse freio. É isso que torna fascinante também, né? Sim, sim. Tem um filme do Alfred Hitchcock, que ele não é um dos maiores hits do cineasta. Ele se chama Festinho Diabólico. Sim. É Rope. Rope, é, corda. É, agora é. Então, o filme... É estranho, é um filme bem estranho. É, então. Mas o filme... Esse ainda não. Ele é sensacional. É o primeiro filme colorido dele, né? E ele é feito de uma tomada só. Ele não tem corte, né? Ele tem... Tudo no apartamento, né? Tudo no jantar. O que esse filme tem de reflexivo? É como seria a vida que os dois rapazes lá cometem um crime. Mas eles cometem um crime simplesmente porque eles se acham pessoas poderosas, eles se acham acima de tudo, inclusive da lei, e resolvem matar. Ele mesmo diz lá no momento do filme, ah, a vida pra mim seria muito melhor se eu chegasse no banco, tivesse uma fila enorme de cliente, eu puxasse uma metralhadora, matasse todo mundo que tá na fila pra ser atendido. É verdade. Então, esse que é o princípio que eles matam por isso, né? A razão da morte. Estou entregando o final, jamais existo. Spoiler. É, eles não têm o prazer. Quer dizer, eles têm também o prazer, mas eles acham que não deveriam haver essas amarras, essas regras. É. Não, e a gente vê muito nessa época agora de debate político e tal, como é fácil falar, eu queria matar esse cara, matar o candidato que eu não gosto, né? Isso solta, você fala, meu, você tá revelando uma coisa aqui, né? Tem o nosso código, ele tem, ele te dá uma, ele, tu tem uma possibilidade de matar, que é a legítima defesa, né? É a única possibilidade. É, de você matar pra não morrer. Então, só ali você já, é, você já tem como exercer essa vontade, né? Se você tiver isso encoberto como essas coisas que afloram no... como agora num recém, né? Ambiente eleitoral. É. É uma coisa louca. E seu primeiro livro foi da Suzane Rich. Da Suzane, isso. Suzane. Acho que dá pra aparecer a capa agora. Queria que você falasse como é que você começou essa sua carreira. É, o da Suzane. Suzane e Assassino e Manipulador. É o primeiro livro. Eu trabalhava na revista Veja, trabalhava até com o Silvio... Navarro. Com o Silvio Navarro, é. A gente trabalhava junto. Eu trabalhava na revista Veja e a revista me pediu que em 2016 a Suzane saiu pela primeira vez da cadeia. Naquelas saidinhas polêmicas, sabe? Sai, matou a mãe, sai no Dia das Mães. Aí ela saiu e a revista me pediu pra fazer uma reportagem pra contar o que a Suzane ia fazer fora da cadeia. Porque tem uma pergunta muito interessante na primeira saída dela, né? Que é... Ah, tu matou o pai e a mãe, tu vai pra onde agora? Quem é que vai te receber? Porque ela é uma presa sem referência familiar, né? Porque, cara, se tu quer acabar com a tua árvore genealógica, tu podasse no caule e tu mata teu pai e tua mãe. Porque todo mundo vira as costas pra você. Teus irmãos, porque tu matou os pais dele. Tuas tias, porque tu matou os irmãos dela. Teus avós, porque tu matou os filhos dela. Então, assim, acaba. Então, a Suzane ficou sem essa referência. Aí eu contei nessa matéria da revista Veja pra onde ela ia, com quem queria ficar, as manobras que ela fez na justiça pra conseguir o endereço. Porque quando você vai sair da cadeia no regime semiaberto, nas saidinhas, uma questão primordial que a justiça exige pra te conceder esse benefício é dizer pra onde você vai. Você tem que fornecer um endereço. E ela não tinha esse endereço. Só que aí, como ela não tinha esse endereço, a primeira saída dela, ela não conseguiu... Não realizando, ela ficou presa. Só que aí ela começou a namorar um rapaz só pra ter o endereço. Na próxima saidinha, ela deu o endereço pra justiça e disse, olha, agora eu vou pra esse endereço. E a matéria mostrava isso, sabe? Essa manobra. Como ela burlou um teste, que ela tem que fazer um teste projetivo, chamado teste de rochar, que é um teste psicológico exigido por lei, pra ela provar pra justiça se ela tá arrependida ou não de ter matado os pais, e se ela é capaz de matar uma pessoa novamente. Esse teste aqui é da mancha, né? É, ele é apelidado de teste da borrão da tinta. Borrão da tinta, que ela vê o que quiser naquele borrão. Isso, dependendo do que ela vê ali, ela... E como é que ela burlou esse teste? Ela burlou pelo seguinte, tem uma regra... Esse teste, ele é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Inclusive, até um tempo atrás, eles eram aplicados no Brasil pra na admissão de delegado da Polícia Federal. E ele é muito aplicado hoje ainda em CEO das grandes empresas, que eles querem saber, enfim. O que esse teste revela? Ele revela tudo aquilo que você não quer que venha à luz. Os sentimentos que você esconde. Tem muitos sentimentos que as pessoas têm e escondem. Por exemplo, a inveja, a vontade de matar alguém, por exemplo. Esse teste, ele revela os traços análogos à psicopatia. Ele revela a agressividade camuflada, por exemplo. Então, ele vai pondo os sentimentos que você mantém oculto. Só que ele tem dez pranchas. Como ele é um teste revelador, ele não é um teste público. Se você descer lá na livraria agora, eu quero as pranchas de rochar, não vão te vender. Elas só são vendidas nas bibliotecas, nas lojinhas dos conselhos locais de psicologia. O que ela fez? Ela tentou colar o teste. Ele não é vendido justamente por isso. Porque se você pegar as pranchas antes, é igual você pegar o gabarito da prova, sabe? Tipo, ah, estou sabendo o que vai cair na prova e tal. Aí ela pegou, um advogado arrumou as pranchas. Ela ficou treinando na penitenciária para quando chegar o dia da psicóloga aplicar, ela já ter feito a cola. Só que a cola não dá certo. O teste é tão eficiente que se você chegar com a cola lá, já vi as pranchantes. O avaliador, o psicólogo que está aplicando o teste, ele sabe se você já viu aquelas imagens antes. Ele vê, inclusive, por como a sua pupila corre. Por exemplo, se você nunca viu a capa desse livro, você nunca viu. Então, se eu te mostrar ela agora, você vai, nossa, você vai ficar olhando. Ficou legal? Não? Ficou horrível? Eu não gostei desse chifre que botaram nela. Você tem uma reação. Agora, se você já viu, eu estou fazendo uma... Não vai ser surpresa porque você colou, você viu antes, a sua reação é diferente. Sim. Você não... Tipo, você pode até fingir. Ah, que legal. Nossa, ficou muito bom, né? Mas o psicólogo vai saber que você está fingindo. Eu achei que essas pranchas eram aleatórias, assim, que elas... Então, já existem. Já existe dez pranchas. Três pranchas. Elas são... Elas estão aí, tipo... Há mais de 50 anos. É um teste bem... E ela comprovou que ela não era... Ela burlou para dizer que ela não tinha... Ela burlou. Não poderia matar ninguém. Não. Ela, assim, reprova entre aspas, porque não é... Só para o leigo entender. Mas ela não passou no teste. Por isso que ela está presa até hoje. A Suzane não está solta. Ela está presa. Ela sai para estudar, que ela conseguiu passar no vestibular para a biomedicina. E ela sai nas saídinhas polêmicas dos pais, das mães, das crianças. Páscoa, Natal... Essa questão da faculdade dela, eu tenho uma dúvida. Ela que paga? Ela conseguiu um financiamento do Fies. Ah, eu achei que ela tinha. Então, quem está pagando é a gente. Ah, o que piora. E você conversou com ela? Não. Não, nenhum livro. O que é assim... Você escritor, você sabe. As biografias... Todos os livros são biografias... São biografias. Mas elas são biografias não autorizadas. A biografia não autorizada, ela tem mais valor no mercado editorial do que a biografia autorizada. A maior prova é que toda a engenharia jurídica que o Roberto Carlos montou para tirar a biografia não autorizada dele, aí depois que ele conseguiu tirar, ele publicou a dele própria. Ou seja, mas quem se interessa pela biografia autorizada? Só os fãs, as pessoas muito... Porque ela traz uma versão muito colorida da vida da pessoa. Chapa branca, né? É, sabe? A pessoa... Porque assim, se eu for fazer a sua biografia, a sua biografia vai ter coisas boas e ruins a seu respeito. Então, é mais real, né? Exatamente. Eu vou atrás dos seus inimigos, dos seus amigos. Vai ter coisa boa? Vai, mas também vai ter coisa ruim. Essa é a biografia. A única biografia que eu li, que é uma autobiografia, ou seja, é autorizado, e é sensacional, porque a pessoa se abriu completamente, abriu as vísceras, é a biografia da Rita Lee. É verdade. A biografia da Rita Lee, eu fiquei assim de cara, como ela se expôs... Eu também. De uma maneira... Impressionante. Se um biógrafo fosse fazer a biografia dela, eu acho que ele não seria tão honesto com a verdade em relação à vida dela. Mas as outras... Então, o que eu fiz? A primeira é que a Suzane não quis falar comigo. Não quis? Você tentou? Não quis. Tentei para a revista. Depois eu fui lá, disse que eu estava fazendo um livro. Por último, quando o livro estava pronto, eu tive um encontro com ela numa dessas saídinhas, e eu falei para ela, Suzane, porque eu não queria que ela tivesse uma participação ativa no livro, mas eu queria checar algumas informações com ela. E eram informações muito bobas, mas que eram saborosas para o livro. Por exemplo, as presas me disseram que... No Semi Aberto tem uma televisão grande, lá onde elas ficam, e que a Suzane assistia a novela. Quando começava a novela das oito, ela dizia, não, baixa o silêncio, que a novela começou e tal. Aí eu achava engraçado isso para colocar no livro ali, como um alívio cômico até. Só que eu queria checar isso. Aí ela falou para mim, olha, eu não assisto novela, não gosto. Quando a novela começa, inclusive eu vou para a capela orar. Porque ela estava ali numa... num momento ali de troca de religião e tal. Estava querendo virar pastora. Então eram essas coisinhas, que eu queria que eu checar com ela, mas ela depois não... Aí ela quis... Ela me fez um acordo, na verdade. Ela disse, olha... Eu falei, eu quero checar essas bobagensinhas, que não quero falar de crime, porque o crime, ela já reconfessa, a peça processual é completa, tem defesa, tem acusação. Não precisava. Precisava mais de histórias como essa. Só que ela me propôs um acordo. Era que eu... Ela me ajudaria nesse sentido, mas eu não poria no livro nada que se referisse à religião. Aí eu falei, olha... Como jornalista, eu não posso fazer esse tipo de acordo. Primeiro que eu estou dando um poder a ela, que eu acho que ela não merece, porque ela é uma criminosa. E segundo porque... Ela justamente queria que eu excluísse a parte religiosa da vida dela no livro, porque é uma parte super interessante, porque ela entra na igreja luterana, passa depois... Ainda na penitenciária feminina da capital, ela aprende a rezar o terço. Depois ela flerta com o espiritismo, onde ela diz que encontra a mãe, e a mãe diz que perdoou ela. Sonha com a mãe... Isso demais, né? Sonha com a mãe num campo cheio de flores, com vestido branco esvoaçante. E ela diz assim, minha filha, eu te protejo na cadeia. É piada, né? Totalmente. Eu te protejo na cadeia. E depois ela tenta virar pastora, o que inclusive ela vai para o... Porque tem uma coisa muito boa no livro sobre Suzane, que é essa questão religiosa no sistema carcerário. Que é impressionante ter uma verdadeira guerra santa lá. Eles brigam para evangelizar esses presos. E é sempre partindo da seguinte premissa. A pessoa, ela chegava num presídio como o Tremembé, ela cometeu um crime muito horrendo. Não é uma penitenciária qualquer, porque, por exemplo, nas penitenciárias, tipo o Pinheirão aqui em São Paulo, o antigo Carandiru, eram criminosos profissionais que estavam um pouco se lixando para a religião. Eles vivem do crime. Então, eles saem da cadeia, eles vão voltar para a profissão deles. Em Tremembé, como tem os criminosos que cometem crime contra a vida, Então, eles têm ali... As religiões, eles vão em cima desses presos para... Eles estão espiritualmente carentes, porque, enfim, eles estão abalados espiritualmente. A religião vai em cima dizendo Ah, sabe por que você cometeu um crime desse? Matou teu pai, tua mãe, teu irmão, teu namorado? Porque você se afastou de Deus. Então, quando você se afasta de Deus, de quem você se aproxima? Do diabo? Que eles fazem esse maniquezo? E a pessoa, ela está lá tão... Acabou de ser sentenciada ou está a caminho do tribunal do júri, elas ficam tão perturbadas que elas se agarram a isso. Para ter, tipo, um conforto espiritual. Então, assim, tem uma ação muito agressiva das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas. E os criminosos que têm posicionamento, que assumem posição de líder dentro da cadeia, como a Suzane, que o fato de ela ser uma presa de mídia faz com que ela seja notória dentro da cadeia, faz com que ela tenha poder dentro da cadeia. E são pessoas inteligentes, eles usam a religião porque sabem que a religião é onde você encontra o maior exercício de poder. Você vê, por exemplo, a bancada evangélica, é um exemplo disso. Esse poder dos deputados federais que compõem a bancada evangélica começa num púlpito da igreja. Então, aí, ela tentou ser pastora. Ela, inclusive, chegou a fazer testemunho de arrependimento que as igrejas ainda têm. e se elas disputam essas lideranças. Porque qual é o estrelato de um pastor? O que faz um pastor? Se nós três formos pastores evangélicos, o que faz eu, por exemplo, ser melhor do que vocês? É o meu testemunho. É a minha experiência de vida. Então, se eu matei meu pai e minha mãe, subo num púlpito para dar um testemunho sobre perdão, por exemplo... Choca, né? Não é só chocar. O meu público, tipo, olha, o Ulisses vai dar um testemunho de arrependimento, de perdão. Tipo, vem o bairro inteiro, a cidade inteira. Agora, qual é a história que tu tem para contar no púlpito? Tu tem alguma história de que eu era um criminoso e agora encontrei Jesus e minha alma foi salva? Se você não tiver, você é um pastor menor. Quando você encontrou com ela, essa carinha de anjo, qual foi a sensação que você teve? Pessoal, assim. Então, eu já fui à Suzane, quando eu encontrei isso para o livro, tá? Acho que vamos esquecer a matéria da revista, porque quando tu vai ao encontro dela para uma revista, para um jornal, é uma coisa muito rápida, é uma pesquisa semanal que dura no máximo ali poucas, umas duas, três semanas no máximo, porque, enfim, é uma revista. Para um livro, eu já passei dois anos pesquisando. Então, quando eu fui ao encontro dela para o livro, eu já estava muito preparado sabendo quem ela era. Por exemplo, por que eu falo desses... Tu pode me perguntar, Ulisses, mas como é que tu sabe que ela, Suzane, sonhava com a mãe andando com vestido esvoaçante? Porque isso está no processo de execução penal, onde estão os exames criminológicos, onde tem os laudos das terapias que ela faz dentro da cadeia. Então, ela fala isso para um psicólogo numa sessão em que o psicólogo está analisando a mente dela, porque a justiça quer saber o que se passa na mente de um criminoso quando vai pôr para fora da cadeia. Então, eu tive acesso a esses laudos. Lendo esses laudos que traçam o perfil psicológico da Suzane, vem essa conclusão que está no título de manipuladora, que não é um adjetivo dado por mim, isso está no laudo, que não é só isso. Os laudos psicológicos dizem que ela é manipuladora, que ela é narcisista, que ela é insidiosa, que ela é extremamente sedutora. Então, eu já fui meio preparado para isso. Por exemplo, quando a Suzane me propõe, eu te ajudo a checar as coisas se você não pôr questões religiosas a mesmo respeito no livro. Isso é uma forma de manipular. Ela está tentando me manipular. Inclusive, eu ainda te digo mais, ela se ofereceu, que aí vem a questão narcisista para fazer a foto da capa do livro em troca de um não. Ou seja, isso é uma sedução. Isso é uma sedução. Um dos últimos psicólogos que foi aplicar o teste de roxar na Suzane, são pouquíssimos psicólogos que são habilitados para aplicar o teste de roxar, porque ele exige uma especialização. Não é todo psicólogo que aplica. então tem poucos, então vai demorando. Quando a justiça pede, demora às vezes até um ano para conseguir uma agenda e tal. Então eram sempre senhoras que iam lá todas com mais de 60 anos que aplicavam esse teste, que eram psicólogas bem experientes. Certa vez chegou um psicólogo novo, inclusive era mais novo do que ela. Ela estava com 34, ele estava com 29. E aí, quando o cara chegou lá, ela disse assim, nossa, como você é novo. Esse psicólogo me contou e eu fiquei desonjeado, porque é um elogio, né? Então, se chegar aqui, nossa, você está tão bonita hoje, você vai e desce. Mas, como o cara é especializado em mente criminosa e já sabia dos outros lados das psicólogas, já viu isso, já vai para o prontuário dela que ela tentou seduzi-lo para poder obter um resultado positivo no teste. Ou seja, respondendo a sua pergunta, como eu já tinha todas essas informações, eu já fui preparado. Ou seja, esse rostinho bonitinho já não me impressionou. Eu já estava esperando o momento em que ela ia dar o bote que era esse, né? Eu faço uma foto, mas tentando manipular as informações. O da Suzane tem até um caso, acho que eu ouvi você falar em um podcast, que ela pediu, eu não sei se era um policial, um delegado, ele queria transar com ela e em troca ela faria alguma coisa. Um promotor. Meu Deus, eu fiquei indignada com essa história. E eu vou te dizer mais, eu fico mais indignado com o promotor do que ela, né? Sim, porque ele ainda cedeu, né? É o promotor. E olha, ele não é um promoção, a gente chama ele de promotor, a gente até está diminuindo ele. Ele era promotor corredor dos presídios. Ou seja, era o promotor que tinha como função ver se o presídio está funcionando corretamente. Então ele ia muito para o... Ela estava na época no presídio de Ribeirão Preto. E esse promotor era promotor corredor da região. Aí ele ia nos presídios e quando ele ia no presídio, ele ficou encantado com a Suzane. Ele chamava ela de Suzy. Não. E a Suzane, tem uma coisa muito engraçada na vida da Suzane, que quando ela entrou, isso tem nesse livro aí, quando ela entrou no sistema carcerário, ela começou a ser perseguida por uma presa que se chamava Maria Bonita, que ela se dizia a emissária do diabo. Nossa. Era uma presa satânica. Assim, olha, o diabo me mandou aqui que ele, quem mata pai e mãe não vai para o céu, ele está sem paciência de esperar tu morrer de forma natural, então ele quer estar te esperando lá e eu vou te matar. Ficava... E perseguia a Suzane, perseguia a Suzane, mudou de cadeia, a mulher mudou de cadeia também. Nossa. Aí a Suzane foi para essa penitenciária de Ribeirão Preto, a outra foi atrás também e tem uma hora que ela vai, a Suzane vai se queixar para a diretora da cadeia. Fala, olha, essa mulher me persegue, essa mulher já me ameaçou, já mostrou uma faca para mim e eu quero... Aí a mulher, nossa, eu já conheço que a presa satânica era famosa no sistema. Falei, não, vou colocar vocês em alas separadas, nem em alas, pavilhão separado, eram prédios diferentes. Tipo, vocês não vão nem ter contato porque cada prédio tem o seu banho de sol em áreas bem diferentes. Vocês não vão se encontrar. Aí teve lá uma... Soou uma sirene lá que aí lá tiveram que ir para o mesmo lugar ali, tipo aquela sirene de incêndio e aí ela encontrou ela no pátio, nessa... Ela virou para Suzane, Suzane, não adianta tu ficar em um prédio diferente, porque o diabo, ele está em mim agora, mas ele passa para outra. Aí ela disse assim, olha, na tua cela está fulana, beltrana, quatro pessoas, ele vai se incorporar de noite numa delas e quando você fechar os olhos para dormir, você não vai abrir esses olhos nunca mais. Aí ela procura o promotor. O promotor já tinha jogado um charminho para ela, aliás, chamava ela de Suzy. aí ela procura o promotor, o promotor dá em cima dela, aí agora, o livro ele usa a metáfora, porque, enfim, o promotor diz assim, olha, eu te transfiro de cadeia, que ela diz, eu preciso sair daqui que essa mulher vai me matar. E fora isso, ela não era assassinada pela presa satânica, mas ela vivia atormentada, tipo, imagina a pessoa... Matou o pai e a mãe, mandou matar o pai e a mãe. Imagina tu ficar, conviver com essa ameaça de que tu vai morrer, qualquer... Não é horrível. Mas vamos passar para o segundo livro. Vamos. Vamos passar para o segundo livro. A gente vai ficar quatro horas só falando. É a Elize Matsunaga, que matou o marido. Bom, a Elize, eu acho interessante, você falou da questão no livro da Suzane, que você traz também um contexto das religiões no presídio, né? E no da Elize, eu li o livro da Elize, e eu vejo que você se preocupa também em falar um pouco sobre a história das prostitutas de Estradas. Então, eu acho que é uma visão muito interessante, porque ela também era, né? Sim. É assim, o livro da Suzane, ele... Assim, quando eu escrevi o livro da Suzane, eu comecei a escrever, foi o meu primeiro livro. Então, eu tive muita dificuldade de escrever por ser o primeiro livro, por estruturar texto muito longo, por estruturar texto muito longo, deixar o texto atraente o tempo todo. Então, isso é muito difícil. e não é curso, não é, sabe? É um exercício diário de você não sabe, sabe? Quando tu começa a escrever um livro, parece que tu começa a estar numa estrada que tu não sabe onde vai dar. Então, o que eu fiz? Eu parei no meio ali, 25%, para poder estruturar o livro. Que história eu quero contar? Quantos capítulos esse livro vai ter? Vou dividir ele em arco para saber, olha, aqui termina. Só que aí, eu comecei a achar o livro muito enfadônio, porque só falava da Suzane, dos irmãos Cravinhos e do crime. Então, eu me coloquei no lugar do leitor e falei assim, ah, esse livro não está interessante, porque primeiro, o que todo mundo sabe que a Suzane fez, a mídia explorou o livro, o caso, de forma exaustiva. Então, eu comecei a enxertar no livro histórias paralelas de presas que cumpriam pena junto com a Suzane e presos junto com os irmãos Cravinhos. Então, as histórias paralelas que ninguém conhecia é que faz o livro ficar, fez o livro ficar interessante, inclusive segundo a crítica. No livro da Elize, eu já não pude contar histórias de presos, porque ela estava presa junto com a Suzane e acabava sendo ali as mesmas histórias. Meio presídio, tremembé. O que eu fiz para o livro da Elize ficar atraente e eu escapar também dele ficar enfadônio, falando só sobre o caso, contar a história das prostitutas. Por que é importante, tem muita gente que reclama, ah, eu comprei esse livro achando que ia ser só a Elize, mas tem ali um monte de histórias de prostituta. Por que é importante ter histórias de prostitutas no livro da Elize Matsunaga? Eu vou pedir uma coisa antes disso. Eu queria que você resumisse esse caso. Ah, seu caso. Para quem não conhece. Para quem... A Elize é o seguinte, ela é uma ex-garota de programa, ela se casou com um cliente que é o Marcos Matsunaga, que é o... ele era diretor executivo da IOC na época, e eles se casaram, ele tirou ela de uma vida degradante de garota de programa, deu a ela um luxo, uma vida de princesa, como ela dizia. Só que aí ela descobre que ela está... Ele está atraindo ela com uma outra garota de programa, aí começou ali uma sucessão de humilhação, dele ofender, dele humilhar, nunca bateu nela, deixar isso claro, humilhava. Aí ela resolveu dar um tiro na cabeça dele, matou ele dentro do apartamento e depois esquartejou para poder se livrar do corpo. Colocou nas malas. Colocou em malas e jogou numa mata para os cachorros comerem. Nossa, cara. Então, aí o livro respondendo lá, ele tem essas histórias de garota de programa, por exemplo, é importante você... O livro, ele fala, nossa, essa mulher matou, esquartejou. Cara, é de uma violência, é de uma brutalidade muito grande você esquartejar uma pessoa que você dizia que amava. Então, o que tem a ver as prostitutas com esse crime brutal? O livro, essa correlação que ela não é explícita, ela é implícita. São poucos leitores que fazem essa relação. É a frieza com que uma garota de programa se torna. Tipo assim, você tem como profissão beijar uma boca que você não tem interesse. Você tem como profissão transar com uma pessoa que você não tem o menor desejo. Então, onde você vai buscar instrumento para transar com essa pessoa sem sentir nada? Porque, desculpa, se eu estiver numa balada ou uma pessoa quiser me beijar, eu não vou beijar, eu não vou ficar lá. A prostituta, ela não tem essa opção. Não tem essa opção. Ela não tem opção. Ela é obrigada. E essas pessoas, elas são horrendas. Não são uma pessoa que tu tem uma atração física por ela. Para ela, várias prostitutas, inclusive a Bruna Sufistinha, que eu entrevistei na época do livro, me disseram, olha, existe um interruptor que a gente aperta e o sentimento some. Eu entrevistei ela também. Some o sentimento. Aí agora, tem uma prostituta que eu entrevistei, ela tinha 30 anos de profissão. Ela já estava aposentada, inclusive virou cafetina. Ela falou, olha, eu trabalhei tanto com prostituta que eu não me lembro, a última vez que eu dei um beijo numa pessoa, um beijo de amor. Tipo, eu beijar a boca de um homem e beijar o corrimão da escada é a mesma coisa. Ou então, quando às vezes eu já estava afastada da prostituição, que aí veio um homem que ficou interessado e um homem queria me beijar, eu beijei ele. Aí logo eu já falei, gente, quanto esse homem vai me pagar para eu estar aqui beijando ele? Ou seja, elas associam, elas se tornam frias. Essa frieza que elas são, elas desenvolvem para poder exercer a profissão, faz com que você tenha capacidade de fazer o que é Elize fez. Claro que não é toda prostituta que vai fazer, não é toda, a gente está falando especificamente da Elize Matsunaga. Então é por isso que vem, as histórias das prostitutas que tem no livro, você que leu, é sempre associada a uma ação que ninguém seria capaz de fazer, só aquela mulher. Tem uma prostituta que joga um filho no lixo, né? Teve uma, acho que também matou a filha, né? Que estava transando com o marido. Esse é no da Suzane. Da Suzane, achei que era no da Elize. Consumir. A Elize também, ela era enfermeira, né? Sim, ela era técnica à enfermagem. Técnica à enfermagem. E aí na hora de fazer os cortes, isso pode ter ajudado. É. Eu já sabia, Elize. É, não, assim, é uma junção de coisas. Ela era técnica à enfermagem, mas ela trabalhava, primeiro ela trabalhava no hospital em Curitiba e a função dela era limpar os instrumentos cirúrgicos depois da cirurgia. Então ela sabia qual instrumento cortava o que, qual, enfim. Mas o que faz mesmo ela se tornar uma esquartejadora é que ela e o Marcos Matsunaga eles praticavam caça esportiva. Então eles começaram, eles tinham um facinho e eles tinham uma vida muito louca, na verdade. Eles eram atiradores profissionais. Eles eram, não eram nem aquele cara, que eles eram acima disso. Eles tinham licença para caçar. Eles primeiro começaram caçando javali aqui no Brasil. Acho que no sul é permitido caçar javali. Só que aqui é muito bagunçado. Você sai para caçar javali, você mata o javali, você larga o javali lá e pronto. Aí eles quiseram caçar no Canadá. No Canadá, lá as regras são rigorosas. Quer caçar? Toma licença. Eles caçam alce, que é um animal de grande porte, médio. Aí ele, para você caçar lá ter essa licença, você precisa seguir uma série de regras sanitárias. Basicamente é, matou, embala para viagem. Não vai largar o animal aí para decompor e comprometer a biodiversidade, leva para casa. Só que aí, como é que tu vai levar um alce? Tu faz um curso que te ensina a esquartejar um animal. Porque esquartejar não é uma coisa que tu pega... Não é fácil, não. Não, não é fácil e tem técnica. Onde é que tu vai passar o corte? Que momento você começa a esquartejar? Por exemplo, no curso que eu pesquisei que ela fez, era assim. Você não pode esquartejar imediatamente que você matou um alce, por exemplo, porque quando você cortar é um derramamento de sangue tão grande que vai virar um lamaçal em volta do animal. Você não vai conseguir terminar. Você espera esse sangue coagular. Como é uma região muito fria, ele coagula muito mais rápido. Mas você não pode deixar ele coagular durante muito tempo porque a carne enrijece muito rapidamente. Então você não vai conseguir. Então ela sabia todas as técnicas. Na minha opinião, quem pratica caça esportiva já tem problema. Na minha opinião. É gol vegano aqui. Não, eu acho que o cara que se diverte matando animais pra mim é um... Tem uma frase no livro que eu não vou lembrar agora, mas que é mais ou menos isso. É que... É uma frase... Eu não lembro como está lá porque essa frase é de alguém, mas... É mais ou menos assim. Que você caçar animais de forma esportiva. Porque uma coisa é você pegar pra comer. É uma coisa. A fome, a necessidade te obriga a fazer isso. Mas a caça esportiva, a pessoa que mata por esporte, mata um animal por esporte, essa ação de matar por esporte diz muito do como você considera a vida alheia. É muito bem. Olha, eu adorei essa frase. Eu quero aproveitar e fazer um pequeno intervalo porque a gente está aqui na Revista Oeste e a Ruth vai dizer a você por que é importante assinar a Revista Oeste. Olha, gente, é muito importante assinar a Revista Oeste porque a Revista Oeste que você mande pra algum amigo se você já é assinante pra que essa pessoa assine. É só 20 reais? 23. 23 reais. 23,90. Muito barato. Continua mais barato que um cafezinho por serrão. Com certeza. É mais barato que você comprar um McDonald's, gente, porque está mais caro, inclusive. Então, olha, assine, vai aparecer um QR Code na tela, né? Então, aponte o seu telefone pra esse QR Code e assine a Oeste e contribua pro nosso trabalho e incentiva o nosso trabalho. Muito bem, Ruth. E aí também é o seguinte, inscreva-se no nosso canal. Exatamente. Deixa o like, compartilha. Nós temos hoje quatro programas. Sim, nós temos as Liberais com Paula Leal e Branca Nunes. Nós temos o Estúdio Oeste com o Silvio Navarro. Nós temos aqui o OesteCast com o grande da Gourinho Marquese. E nós temos o Oeste Sem Filtro que estreou ontem, né? Hoje, eu acho que... É, ontem, assim, faz duas semanas. O Oeste Sem Filtro? É, faz duas semanas. Hoje é dia oito de dezembro, já. Ah, é verdade. A gente só vai publicar. Mas, de qualquer jeito, estreou com um milhão de visualizações. Exatamente, exatamente. Com o apresentador do papel da Paula Leal também e com o... Augusto Nunes com Ana Paula Henkel e Guilherme Fiusa. Muito obrigado, Ruth. Valeu, meu. Assine, inscreva-se, clique no sininho. Ative as notificações. Isso aí. Bom, Lissi, agora vamos ao próximo... Vamos, que é, na verdade... Próximo livro. É o que foi lançado ontem, na verdade. Tem que fazer o cálculo. Não, mas é engraçado, né? Porque a gente planeja vir falar da flor de Elisa e a Suzane e a Elisa dominam, né? Domina. Elas têm uma personalidade, né? Elas são personagens interessantes, né? A Suzane é uma tragédia, né? É um negócio... A Suzane, pra mim, ainda é o pior, assim. Eu não consigo deixar. Um pouco... Das três, eu... Você fala pior de crime, o pior crime, assim? É, eu não sei se só do crime, mas eu acho que ela marca mais. Marca mais. É um pouco... A Suzane, ela tem um... É assim, vamos falar de... Da relação que as pessoas têm com essas criminosas famosas. Elas têm uma relação passional. Então, essas mulheres, elas são estrelas do crime. As pessoas não vão concordar, vão dizer que é um absurdo. É um absurdo, é, mas elas têm... Elas exercem um fascinho. A Suzane, quando matou o pai e a mãe, ela virou uma celebridade parecendo o Jornal Nacional. O fato dela ser branca, loura, bonita, faz com que a gente está acostumado, achando que esses crimes estão só na favela. Eles vêm para perto da gente e essas pessoas, elas viram celebridade do mundo do crime. É um pouco Charles Manson. O brasileiro... Deixa eu te falar. O brasileiro... O brasileiro, ele tem um complexo de vira-lata. Por exemplo, eu sou muito criticado por ficar dando holofote para essas assassinas. Eu já nem respondo mais esse tipo de crítica, porque eles ficam... Ah, fica... Mas aí eles consomem esses criminosos norte-americanos. Tu vê esse Demi aí fazendo mais assistido. Nossa, na Netflix. O Ted Bundy super, né? Tem até caneca do... Camiseta. Só que aí quando vem para os nossos criminosos, ah, está dando holofote para bandido, ah, não sei o quê. Não, tipo... É a mesma coisa, né? É. Assassino. A Suzane Porceloura, branca, bonita, eles faziam São Francisco, seduziam o namorado para matar os pais. Cara, é uma tragédia fascinante. É. É horrendo, cara. É horrendo, mas é fascinante. As pessoas ficam fascinadas com isso. A Elisa Matsunaga era uma garota de programa que casou com um milionário. Cara, isso parece ser cinderela criminosa, né? Exatamente. Casou com um empresário, mata e esquarteja o cara. Esquarteja e depois ainda vai lá com a mãe confortar a mãe da vítima. Ou seja, tem todas umas camadas... Elas como personagens, elas são muito interessantes, inclusive do ponto de vista da dramaturgia. Exatamente. Isso que eu ia falar, porque chega um ponto que fica difícil de imaginar uma história dessas, né? É tão incrível, tão absurdo... Sim. Que você fala, meu, se eu fosse imaginar isso aí... Sim. Agora, eu acho a Flor de Lis pior das três. Você acha que é pior? Vamos falar sobre a Flor de Lis. Conta um pouco. Também resume essa história, por favor, para a gente. A Flor de Lis é bem difícil resumir. Eu até brinco, tem que pegar papel e caneta. A Flor de Lis é assim, ela nasceu na miséria, pobre e miserável, na favela do Jacarezinho. E ela começou muito voluntariamente a adotar crianças. Tipo assim, uma, duas, três. Só que aí, ela conheceu o... Ela adotou um garoto chamado Anderson. Esse garoto começou a namorar a filha biológica dela, chamada Simone. Tá. Então, ele entrou nessa famíliazinha dela como filho. Daqui a pouco, a Simone termina com o Anderson para namorar um traficante. E o Anderson passa a namorar a Flor de Lis. Ou seja, ele de genro, ele passa a ser namorado. De namorado da Simone, ele passa a ser padraço dela. Uma coisa meio doida. Aí, o Anderson e a Flor de Lis, principalmente o Anderson, o Anderson era uma pessoa, era um empreendedor, ele tinha, ele era visionário, ele viu que naquelas adoções, ele poderia ter um projeto de vida ali. Então, o que que ele faz? Ele começa, ele convence a Flor de Lis, eles começam a adotar crianças na rua como um negócio. por quê? Porque quanto mais crianças eles adotavam, mais eles conseguiam doações, eles conseguiam apoio de ONGs, conseguiam, eles conseguiram apoio dos irmãos Werneck, que são os empresários bem conhecidos no Rio de Janeiro. Ficaram sensibilizados com aquela mãe que está adotando aquelas crianças, começou a ajudar com dinheiro. Então, ele viu, se nós temos aqui doze crianças e a gente recebe doação, vamos, quanto mais a gente adotar, mais. Aí, ele estipula essa meta, eu vou te transformar na mãe de cinquenta. Por quê? Já, foi ele, já como meta. Se eu te transformar na mãe de cinquenta, e eles já eram de igreja evangélica, eles eram da Assembleia de Deus, se eu te transformar na mãe de cinquenta, eu te consigo depois te transformar numa pastora e depois, quando ela se torna uma pastora, agora eu te coloco na Câmara dos Deputados como, ou seja, era um projeto, isso foi. O livro, ele traz a tese de que a Flor de Lis nunca foi essa super mãe, isso era o marketing. Ela não adotava criança para exercer o papel de mãe. O livro traz a tese de que ela e o Anderson montaram, inclusive ele, não é só ela, os dois montaram uma organização criminosa. A Flor de Lis, ela tinha três filhos biológicos, três, que é a Simone, o Adriano e o Flávio. Aliás, na ordem é Simone, Flávio e Adriano. Esses três filhos biológicos, a Flor de Lis tratava feito filho mesmo. depois ela e o Anderson, eles roubam uma criança de uma mãe porque ele achou a criança muito parecida, o garoto muito parecido com ele e eles vão no cartório e adotam esse garoto chamado Daniel como filho biológico do casal e engana todo mundo, é nosso filho biológico. Então, esses quatro, Simone, Flávio, Adriano e Daniel, eles tratavam feitos filhos, sabe? Aí é tratar feito filho, toma o celular de última geração, dorme no melhor quarto da casa com ar-condicionado, com cama de casal, toma um carro para você. Esses filhos eram filhos, agora o resto era o resto. O resto, eles estavam ali para satisfazer os interesses do casal. Por exemplo, como que ele ganhar, como eles ganharam fama com a mãe, ela com a mãe de 50? Ele, o Anderson conseguia entrevistas em telejornais, começou com o telejornal local do Rio de Janeiro, que é o RJTV. Emplacou lá, sabe aquelas pautas natalinas? Ah, essa mãe precisa de doação. Olha as criancinhas aqui. A partir desse programa do RJTV, o Betinho, daquele programa lá de, aquele programa solidário de combate à fome, lembra? Ah, sim, sim. Ele viu, o mundo em fio. Exatamente, viu a flor de liga no RJTV e começou a ajudar. E os irmãos Werneck também viram e começaram a ajudar. Então, quando ia uma equipe de reportagem, não tinha esse monte de criança lá. Ela nunca teve 50. Pensa o seguinte, a minha família eram de 6 pessoas. 6. A gente morava numa casa confortável e tal, mas na hora que ia sair o almoço para 6 pessoas, era... Uma bagunça, né? Era uma engenharia. Na hora de ir para a escola, nós éramos 4, tipo, 4 adolescentes para tomar banho, para se arrumar, para levar para a escola. Era uma 4. A mamãe ficava louca. Imagina esse horror de gente. Nossa, cara. Imagina. Eles não moravam, né, na casa dela. Não, não morava. Nossa, cara. Não morava. Ela chama. Vamos fazer uma foto com os 50? Vamos. Preciso de número. número. Então, ela sai chamando, chama filho do vizinho, chama, tem filho com neto. Ela é essa daqui, meu? A flor é essa aqui. E o Anderson ali atrás, né? De branco. É, o Anderson está aqui. Ah, tá. Poxa. Então, todas essas crianças não moravam lá, mas tinham uma convivência, pelo menos? Tinha, aí vai, né? Porque, olha, se tu juntar esse horror de gente numa convivência, numa casa, mesmo tu não morando nela, vai ter de tudo. O próprio Ciro Darlan, que é um juiz famoso que ela conseguiu engabelar na época, que ela conseguiu dar umas guardas aí, provisórias, ele engabelou. Esse garoto aqui, por exemplo, é neto da flor de lixo, não é filho. Gente. Mas havia maltrato para as crianças aí? Ou era só um estudo? essa menina, cara, era muito louco. Aquela menina que está no bebê, aquele bebê que está no colo ali, daquela moça, por exemplo, ela engravidou de um dos irmãos. Meu Deus. E ela teve como punição a flor de lixo, supostamente, tá? Não vou cravar, supostamente, que ela não quis dizer quem era o pai, mas se ela transava com os irmãos. Aí a mãe, a flor, obrigou ela a dar o bebê para a Simone, para a filha biológica, para aqui ela. Nossa. E qual que era a relação do Anderson e da flor de lixo com esses filhos, sem ser os biológicos? Aí, é aquilo que eu estava falando, que é uma frase do Ciro Darlan. Quando tu junta essas pessoas, mesmo que elas não morem juntas, mas elas se dizem uma família, vai acontecer de tudo. Vai acontecer intriga, vai acontecer envolvimento amoroso, vai envolver brigas. Então, era um caldeirão ali, fervente. fervente. O Anderson, ele se envolvia sexualmente com alguma dessas meninas, que eu até fico me recuso a chamar de filhas, porque... Não eram, né? Não eram filhos. Não eram filhos. Desculpa, não eram. Eles viviam um amor livre ali, eles transavam entre eles. A flor, ela tentava organizar os dois, tentava organizar a casa. Ele fala, tem uma outra coisa. Tentava organizar a casa, tipo assim, ninguém pode transar com ninguém sem meu consentimento. Ela queria saber. Mas ela própria escolheu os garotos para transar. Ela tinha uns... os preferidos dela para transar. Às vezes, ela levava garoto da rua para casa já interessada em transar. Ela tinha um ritual do banho no início. Ela pegava um garoto da rua, como eles eram garotos de rua, estavam muito tempo sem tomar banho, estavam sujos, estavam cheirando mal. Ela levava e dava um banho. Então, nesse banho que ela mesmo dava, ela já assediava os garotos. Meu Deus. Isso parece tanto Charles Manson, cara. Essa questão dela com os filhos, eu li no depoimento durante o julgamento que um desses filhos dela ele não sabia nem se limpar direito. E aí, a mulher da onde ele foi trabalhar que teve que ajudá-la. Ela falou que até a maioria dela ensinou a menina a tomar banho. Então, ela disse que era um desdém com alguns desses filhos. Tinha essa... Então, vamos ver. A gente vai ficar chamando de filhos, tudo bem, mas assim... Esse menino é só para a gente contextualizar. eu estou brincando. É assim, isso é uma prova de que não é filho. Você cuida do filho. Não tem como 50, 70 pessoas. Ela chegou a ter o máximo lá que eu vi numa rotatividade é 74. Não tem. Não tem como. Tem um repórter da TV Cultura que foi lá. O menino, ele só não matou a charada. Tem dois jornalistas que quase desmascararam a Flo. Só não desmascararam por falta de competência. Desculpa. Um é um repórter da TV Cultura que eu não vou nem citar o nome, mas ele foi lá e ele viu lá bem atrás tinham 20 crianças. Ela morava numa casa de dois, três quartos. Ele foi no fogão. O fogão tinha quatro bocas. Ele perguntou como é que tu cozinha para todo mundo? Só que a invés... O que ela fez? O Anderson, que é o esperto que manipulava das entrevistas, disse, ah, a gente está precisando de doação. Não aproveitou para... Não está dando. Olha só, com as panelas, três panelinhas, porque o cara tinha que matar a charada. Essas pessoas, então, se elas têm precisa de doação para alimentar, elas devem ter morrido de fome, porque nesse fogão tu não cozinha para 20 pessoas. E ele estava na hora do almoço. Tinha lá três panelinhas lá na... Ou seja, ali, ali, tinha que ter acendido uma luz dizendo que essa mulher é uma farsa. Mas como é que tu emplaca uma pauta? Que ali dá trabalho. Tu tem que ser um repórter investigativo para provar que tu está diante de uma farsa. Não é ali que tu vai descobrir. Mas o que ele queria? Ele queria emplacar a matéria, emplaca a matéria perto do Natal, a mãe dos 20 que está precisando de comida. É isso que vai emplacar que o leitor, o telespectador vai chorar e tal. A mesma coisa ela fez com uma repórter da Globo chamada Priscila Brandão, que já até gravou um vídeo aí dando meia culpa. Tipo, eu fui enganada por essa mulher. Eu podia, eu tinha que ter... Tipo, quem... Porque, cara, se tu chega numa casa, se tu é um jornalista experiente, tu chega numa casa, tu te depara com uma mãe com 50, 40, 20, que aí com o passar do tempo foi aumentando, mas começou com 20 lá atrás, com as matérias, tu tem que perguntar, mas quem são essas crianças? De onde essa criança que saiu? Escolhe um. Você, de onde você? Cadê teu pai e tua mãe? Você está dizendo de nascimento, né? Ou de adoção. Como é que essa criança está aqui? Ela, no início, tudo coisa do Anderson. O Anderson, tipo, montou uma creche. Uma creche, mas não tinha placa, não tinha CNPJ, não tinha nada. Porque no bairro do Jacarezinho se espalhou que ela era a mãe que ela acolhia todo mundo. Então, as mulheres pobres do Jacarezinho que trabalhavam no centro do Rio, queriam, não tinham com quem deixar a criança, deixa lá com a flor de lice. Porque aí, quando chegava o jornalista lá, estava lá 10 crianças que a mãe ia buscar depois. Então, ela foi... Jura? E ela dizia que ela era... Foi. E outra, ela roubava a criança das ruas. Ela roubava. Tipo, eu já falei isso no outro podcast, a advogada dela disse, tu vou, tipo, acessar, porque tu vai ter que provar que ela roubava. Ela roubava a criança da rua. Ela roubava. E ela sabia de quem roubar para não dar treta. Por exemplo, ela ia para a Praça da República, lá no Rio, onde tinha muitos usuários de droga. achava a mãe, tipo, é igual você ir lá na Cracolândia, pega uma mãe lá toda debilitada em estado lá de craque lá, mais na lua do que na terra. Aí ela, posso levar teu filho para criar? A mãe, claro, é muito melhor. Ela leva. Leva, né? Já chega. Aí ela pegava essa criança, isso é um roubo. Tanto que algumas mães, quando recuperavam o sentido, iam atrás. Não dá para pegar a filha. tem uma criança que ela roubou de uma usuária de droga e a mulher, ela vai lá pegar, mas ela consegue ficar com a criança. Aí ela criava histórias fantasiosas para comover tudo o Anderson, tá, gente? A Flor de Lys, ela é uma meba, assim. Era o Anderson que era a mente por trás disso tudo. Aí o Anderson criava histórias para ela contar muito comoventes. Essa menina que ela roubou de uma usuária de droga, ela contou que ela achou no lixão na central do Brasil. Ah, eu estava andando no lixão, vi um chorinho de neném, fui lá, peguei, todo mundo, nossa, que mãe zelosa, que mãe amorosa, olha o que ela fez. E assim a história só ia, só que aí de repente chegou lá uma avalante de criança, que aí ela roubou, deixaram, tem mãe, inclusive, que não queria o filho e ela dava para ela, tinha de tudo. Só que aí de repente chegou lá uma quantidade que ela não tinha como explicar, não dá para dizer que ali tinha um chorando no lixão, peguei, a outra estava numa caixa de sapato, eu peguei, aí ela criou uma, que é outra coisa que eu não sei como, ela enganou, cara, aquele Domingo Meirelles, aquele jornalista super experiente. O Domingos Meirelles foi fazer uma matéria lá com a Flo, aliás, eu nem sei se foi o Domingo Meirelles, mas foi um desses bambambães da investigação. Aí um cara foi lá contar a história da Flo, aí ela conta assim, ah, teve uma chacina na Central do Brasil, lembra da chacina da Candelária? Sim, claro. Muito pertinho da chacina da Candelária, ela conta que teve uma outra chacina na Central do Brasil. Tipo, foram lá, os milicianos metralharam ali outras crianças, não sei quantas morreram, e essas crianças que já estavam assustadas com a chacina da Candelária, correram para a casa da mãe Flo. Vamos lá, vamos, a gente vai na rua para morrer. Aí ela disse que chegaram 37 crianças de uma vez, aí uma criança disse, olha, ficou uma lá que foi baleada no fígado. Ah, eu vou lá buscar, lá foi, voltou, o cara do Jacarezinho para quem conhece o Rio, do Jacarezinho para a Central do Brasil para buscar uma criança e levou para o hospital uma história da carochinha. Ela contava essas histórias e as pessoas acreditavam. Sabe, tem reportagem dizendo, ela resgatou toda a chacina Central do Brasil. Aí a primeira coisa na pesquisa do livro que eu fiz é, não vou atrás da chacina. A chacina, inclusive, eu acho que é onde vai abrir meu livro, eu vou abrir com essa chacina que eu nunca ouvi falar, mas ali no Rio também. Eu não ouvi falar também. Cara, a chacina não existiu. Nossa, tu sabe o que existiu? No dia que ela desafastou a chacina, existiu o seguinte, a chacina da Candelária foram os policiais que tentaram matar uns garotos lá que tinham vandalizado um carro da polícia. Só que aí um garoto, um sobrevivente da chacina da Candelária fez um reconhecimento dos policiais e entrou lá num programa de proteção uma testemunha. E esse rapaz, ele foi acolhido por uma socióloga, uma assistente social. E ele não aguentou ficar em casa que ele queria ir num baile funk que era atrás da Central do Brasil. Ela disse, olha, você não tem que ir, mas eu não tenho como te prender. Se tu quiser ir, vai. Tu sabe disso que tu corre? Sei. Então vai. A caminho desse baile funk, os policiais que estavam na cola dele, um policial no Rio, meu amigo, ainda mais o policial atrás de um menino de rua que entregou os outros policiais, metralharam esse rapaz. O rapaz foi alvejado de bala realmente na data que ela diz, mas o menino até sobreviveu, mas não tinha nada a ver com chacina. Nada. Nada, nada, nada. Ela turbinava as histórias para... Marketing, né? É, ela fazia um marketing para a história dela ficar mais interessante. Tanto que a abertura do livro tem uma abertura que se chama Uma Ode à Mentira, que é como a mentira, como a Flordelis construiu um personagem enganando todo mundo em cima da mentira. A outra jornalista que poderia ter descoberta a Flordelis, por incrível que pareça, foi em Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, depois que ela está bombando na mídia, a produção da Ana Maria Braga, não, vamos trazer essa mulher aqui. Na época, ela tinha trinta e poucas crianças só. Trinta e pouca frequentando a casa dela. Tá? tipo da creche, aquela, o garoto de rua. Tinha muito, inclusive, um que se envolveu no crime, eram menores infratores que trabalhavam durante o dia no crime e à noite ia dormir na casa da mãe Flo, porque tinha um colchão para mim no chão, tinha comida, ela precisava de mim fazer número para dizer que tinha cinquenta, trinta, vinte na casa dela. Então tinha muito esse perfil de adolescente na casa dela. A Ana Maria Braga, na época, ela tinha na casa, quando eu falo tinha na casa, é uma rotatividade. Para as pessoas entenderem, é como se fosse um ônibus que sai lá de Interlagos, chega no centro de São Paulo, esse ônibus tem capacidade para 44 passageiros sentados, 44. Mas esse ônibus de Interlagos até o centro de São Paulo, tu vai dizer quantas pessoas vieram sentadas nesse ônibus? Olha, vieram 520. Como se é que isso acaba? Porque as pessoas descem, sobem, descem, é rotativo. A casa da Flordilice é esse ônibus. As pessoas entram, almoçam, vão embora, voltam, dormem, tu dorme hoje, não dorme amanhã. Então ficava esse fluxo rotativo. Quando ela tinha entrevistas, ela ficava desesperada para juntar todo mundo. na Ana Maria Braga, a produtora do programa, que eu esqueci o nome dela agora, ligou para ela, porque eles combinam, é tudo combinado, a gente vai mandar um ônibus aí, esse ônibus tem 50 lugares. Ela já era mãe de 50 nessa época, que foi 2009. Eu vou mandar um ônibus de 50. Aí ela olhou lá, ela só tinha 30 e pouco. mentira, ela tinha mais de 30, ela tinha uns 40 e pouco, mas não era todo mundo, menor infrator, gente procurada pela polícia que vai querer aparecer na cadeia nacional. Fora as pessoas que estão ali com o pé no crime, não, não quero, imagina, ficar lá, a polícia me procurando, eu lá batendo carteira no centro do Rio e vou agora na Maria Braga. Aí ela começou a ficar desesperada, não, vão, aí ela sai louca, ela e o Anderson, tem que muito deixar claro que o Anderson aumentou disso tudo. Aí ela liga para, chama os vizinhos, vou levar teu filho, liga para tuas irmãs, convence as pessoas que eles vão ver ator de novela porque eles vão lá no estúdio da Globo, não sei o que. Não conseguiu, quase 50, ela conseguiu com muito esforço 42. Aí o Anderson fala para ela assim, não, mas vem cá, com o Anderson já estava o cara especializado em mídia, televisiva principalmente. Olha, aí a Flor, não, Ana Maria Braga, a moça disse que a Ana Maria Braga vai conferir, quantas crianças a gente tem. Aí o Anderson fala para ela, não, não vai conferir não, você acha que ela um minuto numa TV é uma hora, você acha que ela vai lá ficar um, dois, três, quatro, não vai. Só que aí quando o estúdio da Ana Maria Braga nessa época era lá em Jacarepaguá e era numa casa meio suspensa que tinha uma escada, aí era ao vivo, então a produtora falou, olha, faça uma filha indiana aqui embaixo dessa escada que quando a Ana Maria Braga chamar para vocês entrarem, vocês entram e ela vai conferir um por um. Aí o Anderson disse, agora já era, e ela confere, ela fica um, dois, três, tem até esse vídeo no YouTube, é muito engraçado, aí ela fica sem fôlego, já está lá, 33, 34, 35, 42, aí ela fala, ué, cadê o resto? Não eram 50? Aí ela dá desculpa, ai, sabe como é, né, uma queima mãe de 50, aí tem sempre um que está no médico, tem um que está na aula, tem um que, e ela cai nessa. Mas Ulisse, ali, porque também não dá para esperar a Ana Maria Braga uma investigação, mas quem está assistindo ali, bate o ai, essa mulher não tem. Mas você, até agora você descreveu o cenário riquíssimo, mas e o crime em si, qual que foi? Então, até foi bom eu ter pontuado essa questão de que o Anderson estava por trás, sempre esteve por trás, o Anderson era um mentor, um empresário, a Flordeliz era uma marca, um produto que ele criou, ele criou, então a relação dele com ela era dessa, era uma relação de propriedade, você é uma marca cuja propriedade é minha. Então, ele funciona muito para as pessoas entenderem um pouco como isso funciona, é muito uma relação do, é muito uma relação do empresário com o artista, mas aquele empresário que ele domina o artista, que ele é tirano, ele diz aonde esse artista vai, o que esse artista tem que... Exatamente, é uma boa comparação que ali era, o cara engana, enganou ele, o Elvis nunca fez show fora dos Estados Unidos porque o cara enganava ele, né? E era muito essa relação, e isso, esse poder que ele tinha sobre ela, esse domínio, essa tirania que ele tinha sobre ela, ela aceitava, porque a Flor de Lis, ela foi, eu quero deixar muito claro que não justifica o crime, eu sempre pontuo, porque quando tu começa a defender muito o... tu começa muito a entrar na gênese do crime, as pessoas começam a esperar que você tenha uma visão muito maniqueísta, assim, que um é criminoso e um é o assassino, o outro é a vítima, e vamos pintar com essas cores esses personagens, o livro não, o livro, a Flor de Lis é uma assassina? É. O Anderson é a vítima? É. Mas não é porque ele é a vítima que ele vai ser pintado com cores alegres e coloridas, não. O Anderson era um crápula, ele era uma pessoa, não merecia morrer, não, ninguém merece morrer, mas aí tu consegue entender pelo comportamento dele que ele, a jornada dele não tinha como terminar em outro, ter outro fim do que não a morte. Mas como é que foi o crime mesmo? O crime, assim, ou tu fala o crime e a execução? É. Então, eu preciso contar mais pra trás um pouco pra poder entender, porque esse controle que o Anderson tinha sobre a Flor de Lis, quando ela era pastora e cantora gospel de sucesso, fazendo shows internacionais, ela aceitava, ela aceitava, ela mesma diz o seguinte, olha, eu sou da favela, eu era uma morta de fome na favela, aí daqui a pouco eu viro uma pastora e viro de sucesso e uma cantora gospel das multidões. Então, como eu era uma morta de fome, se tu chegar lá, eu fiz meu show, pastorei, fiz lá meu culto, aí ele chama, olha, tu tem direito a 200 mil reais pelo teu trabalho, toma 200 mil, isso é hipotético, tá? Os valores são outros, toma 200 mil. Aí ela pega 200 mil e fala, nossa, muito obrigada, porque eu nunca imaginei que eu ia ter 200 mil porque eu era uma morta de fome. Ela se contentava que 200 mil era muito mais do que ela merecia e do que ela sabia nem onde gastar. Mais um mês, toma mais 200 mil, nossa, muito obrigada. Só que aí ela descobriu, muito sem querer, que ele estava dando 200 mil, mas ela mereceria mil, ou seja, ele estava enganando ela. um milhão, um milhão, um milhão, merecia um milhão, ou seja, ele vinha enganando ela. E ficava com ele, o Dini. Ficava com ele, ficava com ele, enfim. É bem coisa de empresário e artista, né? É bom ter, porque é tipo assim, volta e meia tem aí artista dizendo que foi enganado pelo empresário e não sabia e entra na justiça querendo milhões e milhões que ele enganou, inclusive celebridades famosas, né? Na Flor de Lis, ela aceitou, mesmo depois que ela foi, que ela descobriu que era enganada, ela aceitou, porque ela acreditava ele todo o sucesso da vida financeira dela. Quando ela se elege deputada, que também é um projeto dele, eu vou agora te botar na Câmara dos Deputados, quando ela se torna a deputada, e aí a deputada, ela se torna algo que vai muito além do poder que ele tem sobre ela. Deputada estadual do Rio. Deputada federal, a mais votada, não é qualquer deputada, é a deputada mais votada do Rio entre as mulheres, é a mais votada e a quarta entre todo mundo. Ela teve mais votos do que o presidente da Câmara lá, o Rodrigo Maia. Quando ela se torna a flor deputada, que agora eu sou dona de um mandato, tenho imunidade parlamentar, ela vai na posse do Bolsonaro, faz foto com o Bolsonaro, ministros do STF cortejando ela, ela se sente poderosa. Aí ela diz assim, agora eu sou maior do que você, eu vou agora fazer o quê? Eu vou te escantear. Nossa! Nessa, em vez, o que ela fez? Ela tinha tudo, todo esse adicerce desse projeto que inclui pastora, deputada, cantora, era ele que tinha o comando. Ela tinha o mandato, mas ele tinha o comando de tudo. Inclusive, ele dizia que a flor só foi eleita porque, e ainda tinha outra, ela não tinha experiência nenhuma no parlamento, ela não sabia o que andar, por onde andar, o que fazer, não sabia nem, se perdia, não sabia onde era o gabinete dela, o antes estava sempre do lado dela. Diziam, inclusive, lá que o deputado era ele, não ela. Aí, como ela vai se livrar dessa? Não tem como. Então, tu não te livra, é teu marido, é teu empresário, é teu caixa 2, tem crimes em conluio, em cumplicidade, não tem como. O que que ela decide fazer? Decide, a partir dessa busca por liberdade, ela quer ter a vida dela de volta, em vez dela fazer o que é o correto, quer se separar, contratar um empresário, vai cuidar da vida, ela resolve criar um plano para executar o marido. aí ela entra em contato, aí ela usa a organização criminosa, essas pessoas já tinham cometido outros crimes de menor gravidade. Então, ela começa pela ponta, vamos sempre deixar claro que não são filhos, os filhos são os quatro que a gente elencou. É a Simone, é o Flávio, é o Adriano e é o Danielzinho que eles adotaram de forma legal, mas é um garoto roubado. que até então ninguém sabia. Então, para proteger esses quatro, ela começa a regimentar a ponta dessa cadeia de crianças que ela chama de filha adolescente. Ela começa por lá, vamos, ela e a Simone, elas se orquestram juntas, vamos, mata-se livrar dele, vamos. Então, o que eles começam? Começam envenenando o pastor. Eles começam jogando veneno, eles envenenam várias vezes o pastor, o pastor, come a comida envenenada, mas ele não vai a óbito. Então, eles até dizem, nossa, esse cara é um touro, ele não morre, nem com, era chumbinho, era uma série de venenos lá. Aí, ele é internado, envenenado, mas ele acha que é uma intoxicação alimentar. Aí, uma coisa tão incrível que elas bolam um plano por um serviço de mensagem no iPad e essa vai por uma questão de estar sincronizado, o Anderson recebe no celular dele, no iPad dele, o plano para matar, ele vai com o irmão, diz assim, com um dos filhos lá, olha, estão querendo me matar, quem é? A fulana, que é uma das meninas lá, a Marzi, que é uma... Só que assim, o cara já está assim, olha, a gente está tentando te matar, mas ele se acha tão poderoso, que aí, o que ele faz? Ele faz uma reunião com toda essa prode toda lá, olha, já sei que vocês querem me matar, eu acho que eu tenho me excedido, tenho sido, talvez eu esteja estressado, eu tenho, sei lá, de repente eu bati numa, sei lá, fui violento ali com aquela outra, eu estou aqui para selar a paz. Então, olha o cara, já está ali com a carta, praticamente com a lápide, com o epitáfio dele escrito ali, o cara, não, vamos selar a paz, aí a gente vê nem que o envenenamento não dá certo, aí eles resolvem, tudo orquestrado agora pela Flor e a Com, só que para ela não aparecer, ela bota a Simone, que é essa mais próxima. Não, vamos agora contratar um matador de aluguel, aí eles contratam o matador, primeiro o matador de aluguel lá por, contrata por 5 mil reais, eu posso estar agora com os valores, que é muita história, muito complexa, contrata por 5 mil reais, aí a filha dela, essa Marzi, eu faço questão de dizer o nome dessa menina, porque com duas tentativas de homicídio, ela foi absorvida pelo tribunal, viu? Aí ela pega, ela contrata um matador, não, mentira, é uma outra filha que também foi absorvida, é a Hayane, ela contrata um matador, só que o Anderson tinha saído para comprar um carro, e ele já tinha mostrado para a Flo qual era o carro que ele ia comprar, ele saiu para buscar esse carro, aí a Hayane mostra a foto do carro para o matador, ele vai buscar esse carro assim, assim, assado, vai ter mais gente dentro do carro, mas não é para matar, só é para matar ele, essa menina foi absorvida no tribunal, gente, bom deixar isso claro, ela, ela, ele vai sair nesse carro, mata só ele, não mata o resto, o matador está bom, só que ele não pega o carro, dá algum problema lá e não consegue pegar o carro, ele acaba indo no carro dele mesmo, e o matador fica confuso, o carro da foto também não vou matar, aí ele diz, olha, não achei, aí a Hayane que contratou ele, fala, não, é que ele trocou de carro, pois é, então se trocou de carro, eu vi que era ele, mas eu não vou arriscar matar uma pessoa que não é para matar, aí ela fala, então tá bom, então deixa para outra vez, deixa para outra vez, não, quero meu dinheiro, ela fala, olha, tu não fez o serviço, eu não vou, não vou te pagar, ela fala, tu não vai te pagar, não vai me pagar, então quem vai morrer é você, aí ela entra em contato com a Flor de Liz, e a Flor de Liz manda pagar ele, isso tudo está nos autos, está no inquérito, está na investigação, cara, o valor exato, aí, exatamente, aí contratam outro também, aí ela começa a chamar os filhos, lembra que eu te falei que tinham filhos envolvidos no crime, ela chama um filho chamado Lucas, que atuava no tráfico na época, diz, olha, vamos chamar o Lucas, que já é do crime, já tem, já era procurado pela polícia, vamos chamar o Lucas, o Lucas, aí vai, é num diálogo que é surreal, que se você for roteirista e escrever, você não, na hora que você entregar esse diálogo, o diretor executivo, vai dizer, então é um louco, isso aqui não existe, ele fala assim, ah, tu não quer matar o Anderson, não? Ele fala, ah, quer matar por quê? Ninguém aguenta mais ele aqui, ah, mata você, não, a gente já tentou contratar um matador, olha, eu vou te dar 5 mil reais, tu contrata o matador, se tu quiser, contrata por 2.500, fica aí com 2.500, vai lá, mata mais, tipo, a gente não aguenta mais, mas mata rápido, viu, que a mamãe não aguenta mais, e não sei o quê, aí ele fala, ah, não vou matar não, tá doida, mas eu compro a arma do crime, aí foi, comprou a arma do crime, aí chegou uma hora assim, sabe aquele plano que se arrasta há anos, e que não dá certo, porque eles, parece dois, parece a família dos patetas lá, sabe aqueles crimes, parece o coiote atrás do papalego, aquelas coisas, é muito aquilo ali, sabe, vamos criar umas coisas tão absurdas, que não vai dando certo, aí eles resolvem logo, quer saber, o Flávio, que é o do meio, que é o segundo, aliás, quer saber, me dá com essa porra que eu resolvo isso, aí o menino comprou a arma, ele pegou, matou, foi lá, a Flodilis tirou ele de casa, para poder armar ele a cena do crime, olha, eu vou levar ele para dar uma volta, com a desculpa de que a gente vai comemorar o dia dos namorados atrasados, eu vou levar ele para dar uma volta, quando eu estiver chegando em casa com ele, eu mando uma mensagem para a Marzi, e eu deixo ele sozinho, subo as escadas e vocês fazem, vocês matam, foi o que aconteceu, nossa, agora se eu fosse contar só o que aconteceu no dia do crime, tu ia achar muito simples, se tu quer me perguntar de forma resumida, para te dar em um minuto, como foi o crime, a Flodilis chegou com ele em casa, o irmão, o filho dela biológico, deu um tiro nele e acabou, mas não é isso, é muito mais complexo, eu gostaria de saber, como que ela convenceu os filhos, a participar disso, porque assim, mesmo que, é, tinha um jogo de interesse, entre todo mundo lá, todo mundo estava em busca de alguma coisa, é um crime, e poderia ser pego, e se fosse pego, todos eles ficariam presos, qual que foi o fator primordial, ela prometeu dinheiro, eles não gostavam, tem uma, assim, para o Lucas, ela prometeu, que ela ia arrumar os melhores advogados, e que ele, ela ia conseguir uma passagem para os Estados Unidos, para ele estudar para lá, dar um carro também, para o Lucas, que é o filho traficante, que foi lá e matou, né? Não, é o filho Lucas, que comprou a arma, que é um, que é um rapaz negro, que foi condenado, o Flávio é o filho biológico, assim, é, tu precisa entender muito, porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente muito se coloca, na tua incapacidade de matar alguém, sim, mas se você for ver, até pela história que eu contei, já é naturalizado naquela casa, que aquela pessoa merece morrer, e são pessoas criminosas também, são pessoas criminosas, são pessoas que tem uma relação ali, de aquilo que eu falei, que onde tem 50 pessoas, é intriga, é desafeto, é, sabe, eu vou te matar, eu já sou criminoso, eles já tinham cometido crimes e tal, isso é uma coisa, então, onde tem um plano, sendo desenvolvido há mais de um ano, para matar alguém, então, você propôs, olha, tu tentou matar, não, agora vai ser você, tu já está sabendo, até o Anderson, gente, sabia que tinha um plano para matar ele, ou seja, parece que se era um plano para matar ele, ele reagiu de forma tão natural, que se fosse para matar outro também, e os filhos, ele tinha um filho que virou vereador, em São Gonçalo, o filho soube, o Anderson foi, eles estão querendo me matar, sério, quem é a Marzia, ele falou, não, papai, a Marzia não tem cacife para andar te matar, porque ela é uma morta de fome, aí ele, será, mas foi nela que eu dei um, tipo, sei de casa, quer dizer, então, não tem, na hora que mudou, agora é você, tipo, tipo assim, boa, deixa eu resolver logo isso, é um ponto, um outro ponto, que também a gente tem que ter muito em mente, na hora de entender o porquê das coisas, é que a Flordilisa era uma deputada federal, ela era uma autoridade, a mulher tinha imunidade parlamentar, a mulher tinha feito selfie com o presidente da república, com ministros do STF, então, isso dava a ela um poder, a própria imunidade parlamentar, tipo, você sabe, eu tenho tampo, tanto que ela não foi presa logo, foi difícil prender a Flordilisa, tiveram que tirar o mandato dela para poder prendê-la, mesmo com todas as evidências de que ela foi a mandante do crime, então, isso dá, e tem uma relação muito ali, que é até um pouco preconceituoso isso, mas é a realidade, é que aquelas pessoas, elas estão já no ambiente, elas já estão envoltas no crime, sabe, elas estão, elas vieram da favela, elas estavam, elas enfrentam milicianos, elas estão vendo pessoas morrendo ali, na comunidade, a própria Flordilisa fala que, a casa ali, apesar de ser numa área nobre de Niterói, eles ouviam muito tiros, se você mora num lugar ali no Rio de Janeiro, onde é como inclusive áreas nobres, em que você ouve tiros, frequentemente, tu ouve tiro, tu vai dormir, tu vai naturalizando aquilo, se tu ouve tiro, alguém está morrendo, desculpa, o tiro não é, ele não é tiro ao alvo, ele é morte mesmo, então, se você ouve tiro todo dia, na hora que tu sai ali, vai caminhar, se tu encontrar um cadáver, tu vai levar um susto, como, nossa, tem um cadáver ali na calçada da Paulista, não, tu vai levar, tu vai ver, claro, que é terminar nisso, estou ouvindo tiro a noite toda, então, essa naturalização, explica muito também, como eles decidem matar alguém, como tu decide onde, tu vai fazer o lanche daqui a pouco. Até uma questão do, desculpa te derrubar, essa questão do, pastora do diabo, tem um bafomé ali, qual que é a relação da flor de lisa, porque pastora, a gente não imagina que tem alguma relação boa ali, com, sei lá, magia negra, é, mas a gente não pode mais falar magia negra, nem lembro como eu usei no livro, se foi magia, sei lá o que, magia maléfica, eu acho, mas enfim, tem uma, uma, a flor de lisa e o anderson, na verdade isso é a flor, a flor pegou, herdou da mãe, que herdou do irmão, mas a, a flor, ela tinha um tio, que ele tinha um terreiro de umbanda, tinha um terreiro, mas, é, essas religiões, de matriz africana, elas já são tão vítimas de preconceito e tal, que eu deixo claro, que ele tinha esse terreiro, mas ele deturpava, ele deturpava a religião, ele usava para fazer o mal, e, a, 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 a origem da flor de lisa como pastora evangélica, está na mãe, que está nesse irmão, porque ele tinha um terreiro de, de candomblé, que ele fazia lá os trabalhos dele nesse terreiro, de forma totalmente deturpada, porque ele fazia muito, as pessoas que procuravam por ele, ele queria a morte de outras pessoas, então ele fazia trabalhos nessa, nessa linha, e ele cultuava, uma imagem, do Exu Caveira, então, esse, ele usava esse Exu Caveira, para fazer esses trabalhos, é, esses, maléficos, só que aí, eram no interior do Rio de Janeiro, na década de 60, onde as igrejas evangélicas, não estavam estruturadas, aí, só que os pastores, pastoravam nas casas, ficavam pastorando nas casas, e eles viram o espaço, desse, pai de santo, entre aspas, ocioso, durante a semana, e propôs, fazer, levar as ovelhas, que estavam crescendo, o rebanho dele, levar para esse espaço, ele disse, tá bom, tu traz aqui, vem pastorar, a gente monta um púlpito, para você, das quartas, era quartas e sextas, se eu não me engano, faz aqui, ter o culto de tarde, às cinco da tarde, seis da tarde, mas metade do que tu arrecadar, é meu, porque eles fazem o culto, porque no final, rola ali as colaborações, né, mesmo que sejam moedinhas ali, rola, e ele dividiu, aí ele viu, esse tio da flor, viu, que o pastor lucrava, mesmo ele ganhando metade, ele lucrava muito mais, do que com os trabalhos lá, de, de magia maléfica, que ele fazia usando esse, essa imagem de Exu Caveira, então o que que ele fez, ele também ajuda, olha, então agora vai ser assim, eu faço o meu trabalho de umbanda, lá do candomblé, no final de semana, tu pastora na quarta, eu pastoro no sábado, e aí começou, eu sei que o negócio foi crescendo, que já tinha, já tinha culto, de igreja evangélica, da Assembleia de Deus, no terreiro dele, de segunda a sexta, então, ele, a igreja tem, hoje, elas são antagônicas, o candomblé, e a igreja evangélica, mas, no Rio de Janeiro, as igrejas evangélicas, começaram dentro, de tendas de umbanda, por quê? Porque, eles dividiam o espaço, eles dividiam, tem no Rio de Janeiro, aí o que que foi, começou com esse Exu Caveira, depois ela começou a fazer lá o Bafomé, e além do Bafomé e o Exu Caveira, ela também cultuava o São Cipriano, então, aí, eu comecei a apurar, juntei todos os tipos de rituais que a Flore de Lis fazia, cataloguei isso, sabe, agora eu vou procurar, no meio da pesquisa, agora eu vou procurar um antropólogo, especializado em religião, que me explique, como que interage o Exu Caveira, Bafomé, e São Cipriano, que são coisas que estão em planetas diferentes, aí eu procurei, a professora Lidice, que é uma das maiores especialistas, ela nem fica aqui no Brasil, ela fica em Portugal, na Universidade de Coimbra, eu mandei tudo para ela, ela passou ali um mês, e ela me devolveu, assim, um estudo completo, dizendo-lhe isso, os rituais da Flore de Lis, eles são rituais fajutos, principalmente, os que envolvem o satanismo, o satanismo, para você ter uma ideia, é uma, nem é cultura, nem é religião, mas ele é uma corrente, que as pessoas que participam, que frequentam, elas são extremamente inteligentes, elas têm, inclusive, intelectuais, que são envolvidas com o satanismo, que não é esse maniqueísmo, não tem isso de Deus, o diabo, não tem isso, não são adultos. Ulisses, isso vai estar no seu livro? Isso está no livro. Eu vou ter que parar agora, porque a gente avançou demais, por mim, a gente não vai ficar, porque meus detalhes são, cada vez mais fascinantes. Está tudo no livro, eu posso falar um pouquinho do, que é o livro da Flore de Lis, o lançamento dele, é dia 5 de dezembro, dia 7 tem a noite de autógrafos, no Conjunto Nacional, na Livraria do Moura. Teve, já teve. Foi ontem, foi um grande sucesso. Então pronto, então o livro está em todas as livrarias, está na Amazon, em versão digital também. Em versão digital, tem um perfil no Instagram, chamada Mulheres Assassinas, onde tem essas fotos que a gente viu, tem vídeo, tem a Flore de Lis beijando o namoradinho novo dela, tem todo... E você, a última pergunta, você tem já o plano para a quarta assassina? Então, eu vou dar um tempo nas mulheres, aí agora eu vou, para mostrar que não é um, só as mulheres que cometem crime, vai começar. E eu estou pensando ainda em saber, estou na pré-pesquisa, saber qual tem. Legal. Pô, Ulisses, super obrigado. Eu que agradeço. O Ulisses Camp, muito legal. Nossa, quanta coisa. Quanta coisa. E comprem o livro, tá, gente? Compre o livro, porque realmente deve ser daquilo. O livro já tem um julgamento, é muito bom deixar isso claro, ele tem, o último capítulo é o julgamento da Flore de Lis, porque tem, enfim, que ele sai muito perto do julgamento, só para deixar claro que já tem a sentença de 50 anos. Entendi. Obrigado por você ter vindo. Obrigado. E vai voltar quando tiver o próximo livro. Claro. Tá bom? Obrigado para a Ruth também, pela companhia aqui, pela ajuda. E a gente está firme aí, Westcast. Westcast. O podcast da Revista West. Exatamente. E aí